E aí galera, vou fazer uma demonstração aqui pra vocês De mais um pack aí que eu vou estar postando pra vocês Agora de animações ninja shinobi Pra vocês poderem estar usando aí No seu GTA Pode ser utilizado com qualquer coisa aí Principalmente com aqueles Mods de Naruto que eu já postei aí pra vocês aí Os jutsus dos personagens Naruto Então agora eu vou estar fazendo a demonstração aqui do Da animação aí, os movimentos, tudo Vou postar o pack aí prontinho pra ser instalado Vocês vão estar lá como se fosse um jutsu mesmo, normalmente Adiciona lá o animação que tá lá Substitui tudo A animação O arquivo data Tem um arquivinho lá de armas lá O Airpon vocês substituem também Que irá colocar duas espadas em suas mãos Você já vai ter aí alguns Algumas armas Eu modifiquei tudo aí Você vai ter duas espadas katana nas mãos Fora outras coisas também que você vai ter Dois também nas suas mãos aí Que eu vou demonstrar já Vocês adicionem Substitua todos os arquivos que estão dentro do GTA 3.img Lá tem arquivos que não vai ser necessário Mas é bom Já deixei aí tudo aí testado bonitinho Então vocês substituem tudo Que tá lá Coloca também Os arquivos Cleo Pra dar a função A função certinho aí Eu adicionei também aí O mod de armas pelo corpo O de CJ aí Tudo que ele pegar de espada Vai ficar nas costas Tá vendo a espada Vai pra mão E as costas Eu adicionei também Vai ficar muito mais louco Como vocês estão vendo aí E o jeito que ele pega O jeito de pegar a arma Qualquer arma ele vai pegar Com um jeito mais lento Mais realístico Que é o jeito lá do GTA 4 De Niko Bellic Sacar armas Ele vai sacar também Bacana Vai tá tudo junto aí E pra começar A animação principal Que eu tô postando Com esse pack Esse aqui é o primeiro pack Que vocês vão instalar aí Depois eu vou tá Enviando outras animações Também nessa parte do blog Que vocês vão adicionar Em cima desse pack Acho que eu vou tá testando Tudo direitinho Então Primeiro Principalmente O principal Instalar esse primeiro Esse daqui já vai tá Tudo A posição dele É a posição normal De CJ Como vocês podem ver Ele fica em pé Os braços retos As pernas retas Normal Eu vou tá Utilizando o controle Eu já postei um vídeo aí De como instalar o controle Do PS2 No computador aí Sem jogar GTA San Andreas Eu aconselho Utilizar o controle Que é muito melhor E mais fácil De usar todos Esses comandos Como por exemplo Aqui ó Com a configuração Que eu já postei No vídeo aí De configurar controles Você ativa o analógico Lá no controle Você vai Andar com ele Normalmente ó Esse é o andado dele Que seria você Apertando a tecla W A S E D Ó Ele gira Eu utilizo o analógico Ele vai no ângulo Que eu quero Eu quero aqui né O outro analógico Ele gira normalmente O R3 né Eu não uso Ó O movimento é rápido Ele não fica dando Aquelas paradinhas Igual do mouse O movimento é sem parar ó Movimento Apertando o X Lá ele corre Que seria o Space né Você segura no Space No controle a câmera Vai acompanhando A câmera ó Sempre acompanha No teclado não Que a configuração Tá no controle Aqui ó Joypad Se eu ativar o teclo Em mouse E correr A câmera fica a palavra Até parada No modo Mouse E pra girar a câmera Já é no mouse Já fica mais parado Então Eu uso o controle E recomendo usar o controle Pra quem gosta Dessas animações De Naruto Que é tudo muito mais fácil No controle Principalmente Alguns aqui Que eu vou estar postando Que vai ter que fazer Uns combos Nos golpes aí E fica muito mais fácil Fazer os combos Pelo controle Como por exemplo Você mira uma pessoa aí Essa animação Tem um pequeno combo Que você faz aí De golpe Apertando bolinha Você mira com Mira igual Tudo não igual No Play 2 Mira com L1 E vai apertando O bolinha Que seria Os golpes do mouse O botão esquerdo Olha os olhos Ele vai dar um soco Segura Ele vai dar sempre A mesma frente Se você apertar o bolinha Você dá um soco Depois o bolinha Ele já cria uma espécie De combo Que você vai emendando Outros golpes Deixa eu tentar Pegar um Tudo medroso Vocês viram aí Que ele deu uma sequência De golpes Se eu ficar apertando Só a bolinha Ele vai dar só esse soco Aí você tem que criar Junto com a teca Triângulo Se você apertar Triângulo Já dá outra sequência De golpes Aí você vai ter que criar Seus combos Isso que é bacana Se você utilizando o controle É muito mais fácil Bolinha em triângulo Apertando as sequência Ele já vai dando A sequência de combo Mas essa sequência De combo Que vocês estão vendo Aí É com essa animação Vou estar postando Outras diferentes Que ele vai dar Outros golpes Diferente Aí Chute de pele Cotovelada Você vai Time's up Eu não posso Ah Eu não posso tirar Os olhos Ah O que é Vocês vão inventando Se vocês estiverem Utilizando o controle Vai ficar tudo mais fácil Porque no teclado Eu já não sei Explicar Porque só tem o botão Esquerdo do mouse Que dá soco E o controle Eu uso o triângulo Que é o que dá chute Só mirar e apertar Fazer Tentar fazer Uma combinação Aí Essa combinação Essa combinação Que eu falei Aí Ele finaliza Com uma combinação Vocês treinam aí No controle Aqui eu utilizo O quadrado Para pular O quadrado O quadrado Para pular Onde ele vai Estar Dando um super pulo Segura o quadrado Ele vai dar um super pulo Aí Ninja Muito bacana Essa animação Essa animação Eu também vou estar Postando outra Diferente Mais pra frente Aí Porque esse pulo Essa pose Que ele faz Estilas de Naruto Mesmo Tem uma outra Aqui que eu vou Postar também Onde ele vai Pular girando Fazendo uma Giratória Aí eu vou postar Também Mais pra frente Olha aí no bloco A corrida Que essa animação Já vem com a corrida Estimula o Naruto Mesmo Se você soltar O botão de corrida Ele anda Anda correndo No mouse Dá pra você Controlar O ritmo De andado No analógico Você vai dando Um toquinho Bem de leve No analógico Ele anda Normalmente Um toquinho Bem de leve No analógico Bem de leve Se eu forçar Pra frente Ele vai aumentando A velocidade Aumentando 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 Até ele Correr E se eu apertar X Ele dispara Uma velocidade Quase de uma moto Essa é a vantagem Do controle Pra usar Nessas animações Outra vantagem De utilizar o controle Seria Pra o Skin Selector Muito bacana Onde Pra você Ativar o Skin Selector Já vou aproveitar Aqui E aí Já falaram O R1 Ativa Estatística Pelos comandos Que eu postei Lá no Tutorial de controle R1 Estatística L2 Muda de arma Ele diminui R2 Ele volta Ele volta a arma E pra ativar O Skin Selector Você aperta R2 Mais L2 Mais R1 Os três juntos Aí Vou apertar Ele ativa Skin Selector Muito mais fácil Que ficar apertando Rolinho Lá no teclado Aí vem Aí vem aí A numeração Dos controles Ele me dá O número 2 Número 2 Se sumir Você aperta Aqui Aperta aí O X Triângulo Ele sai Ativo de nós R1 L2 E R2 Ativar Especial Atores Aqui Número 2 Número 2 É o Bolinha Onde é o CJ Aí que você vai selecionar Triângulo Volta Número 3 Que são os atores Adicionados Que é o que tá Lá no Skin Selector Número 4 É o que tem No Curtissene Número 4 É o quadrado É tudo mais fácil Pelo controle Quadrado Triângulo É o que eu tava aqui E o Triângulo é o que volta Quer dizer O X é o que seleciona Os atores Triângulo volta O número O número 11 Ali É o R3 Quando você aperta O R3 Pra dentro Você vai poder selecionar As roupas Das lojas Através das lojas Correntes Relógio E músculo ou gordura Apertando o R3 Do Do lado direito O analógico Muito mais fácil Ativar de novo Aqui Você também Pode trocar De skin Também Segurando O R1 Que é o Estatísticas E apertando O botão Pra trocar A arma Pra qualquer lado Lado direito O R2 Ele vai trocando De personagens Mais rapidamente Que é os personagens Que estão Dentro do Skin Selector Dentro do skin Que estão Na pasta Cleo Ele vai Trocando Os personagens O L2 Ele volta Vai voltando Os dois botões Que trocam A arma Vai facilitando Facilita muito melhor E é isso aí Agora Aproveitando Aqui a animação Agora Vou mostrar Alguns Os movimentos Que ele utiliza Golf Cube Depois disso aqui Mais pra frente Eu vou estar Postando Todas as armas Do personagem Naruto Pra ser utilizado Com esse pack De animação Aqui Eu aditei As armas Pra ficar Conforme Este pack De animação Shinobi Ninja Aqui Que eu estou postando Então Como vocês viram Eu peguei A arma Golf Club Aquele taco De golfe Ele já fica Com duas armas Nas mãos Eu coloquei Duas espadas Porque o movimento É proporcional A espada Você mira E vai apertando Bolinha Ele vai criando Os combos Automaticamente Vai apertando A bolinha Sem parar Dá uma girada Essas armas Não é Os movimentos De uma espada Catana É próprio Para o É ruim mesmo Só que como eu coloquei A espada Ele ficou Até bacana A pose Que ele faz Dá um golpe E espera Ele faz Uma pose bacana Muito bacana Eu vou estar postando Mais pra frente As armas Porque eu tenho Que editar Os hood Também Delas Um Knife Stick Coloquei Duas espadas Vou postar Também Mas ele vai Pegar Dois Que você tiver Estalado Eu sou rico Os mesmos Movimento Do bastão Você pode Emendar uns combos Como vocês viram Um golpe de espada Depois um chute Mas pra isso Você precisa ter o controle Como eu disse Você dá um golpe Com bolinha Depois tem ela Um golpe de espada Aí ó Esses é Os combos Você pode inventar Como vocês viram Ele até girou No final Muito bacana Esse pack de animação Eu deixei editado Certinho Pra vocês A faca Knife Essa faca E mais algumas armas Ela vai ter Aquele Vai ter um esquema De você poder matar O inimigo Como 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 ninja Você vai chegando Atrás dele A mão do ninja Ela dá uma levantadinha Reparem na pose Da mão Aí você aperta A bolinha Ou Botão esquerdo Do mouse Pra ele Dar uma facada No pescoço Da vítima Bolas Você pode ir por trás E quando ele virar A mãozinha Assim Numa posição De ataque Aí você aperta A bolinha Não vai querer chegar Por trás E já querer ir bater Não porque senão Ele não vai A pose Que ele faz Agora Com a Knife Ele já faz Uma pose Diferente É um combo Bacana Também Com a Knife Acabei pegando Ele por trás Sem ver Na defesa Quadrado Você segura Um quadrado Ele defende Quadrado Ele defende Essa é a defesa Dele Que ele fica Parado Nessa pose Vamos ver Outra arma Aqui Os movimentos Bastão Eu vou postar Também Como Com um pack De armas Depois De Naruto Do jeito Que vocês estiverem Vendo aqui As poses Que ele faz É muito bacana Emenda Um combo Esse slowvel Esse slowvel É o melhor Que eu achei Com reflexos Cromado Tá bacana Também Essas armas Que eu estou Demonstrando Aquele de madalha Também Dá para matar Pessoa Como se fosse A faca Knife Eu sou um artista A posição Que ele segura A espada Aí você Aperta a bolinha E ele dá Uma Nas costas Dele Aí Olha Olha A Pela posição Da mão Ele abre A mão Direita Você pode inventar Tem uns combo Um combo bacana Ai Obrigado Essa daqui Tá bem louca Essa daqui Eu sou um artista Eu não sei Se vocês ficarem segurando a mira Ele vai dando várias sequências Conforme a arma que você estiver utilizando Ele vai dar um golpe diferente O estilo de bater já é diferente da katana Esse estilo dele bater Deixa eu pegar aqui a katana Pra vocês verem O estilo da katana já é totalmente diferente Ele dá uma giratória Enfia, gira por conta da cabeça Vários golpes Parece que ele tá Que ele tá girando Vários golpes A katana tá muito bacana também Ó, girando Muito legal Vocês batem aí com ela Ó, que legal, ó Bem bacana Ele gira A katana é uma das armas mais loucas A espada katana é a espada de Sasuke Original, vocês apertam Depois eu posto aí no bairro O Shaen Shao O Shaen Shao eu fiz uma zoeira aqui Eu coloquei essa bola aí Que era um resengan Só pra, só pra não Pra ter algo diferente Tem que mudar o HUD ali, né Depois eu vou editar um HUD aí Pra vocês também Pra vocês também Pistolas tá originais Escopeta, SMG Assalto, rifle, heavy Eu vou postar essa arma aqui também Que é a arma de Naruto aí Dos personagens Flamito aí também tá uma bola Amarela já Depois eu vou colocar aqui pra vocês No pack também, quem quiser Depois eu só editar Sem postar Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Gatiling também Agora tá azul Segura do mesmo jeito Tá bacana também Tronco Coloquei duas bolinhas aqui Depois eu vou postar aí Vou postar tudo junto aí no pack Pra ficar mais estilo Naruto, né Granadas também As bolinhas Shachun As aranhas de Deidara Depois eu coloco aí pra vocês Paraquedas Também é o paraquedas de Naruto A mochila, ó Nas costas dele Depois eu coloco aí junto Difts As Difts aqui Eu troquei todos os Died E coloquei armas Como aí, ó O Diedon 1 Coloquei essa espada aqui Não me lembro de qual personagem que era Mas o jeito dele bater É como se fosse uma espada É diferente das outras Com bastão Ele se agacha Pra bater nas formas Você pode emendar uns combos Com ele também Como vocês viram aí Os combos Tem outras armas aqui Que eu vou estar postando também, ó Vocês Olha as armas Vai se posicionando todas No corpo dele Bacana Eu editei também Algumas armas aí Pra não aparecer Porque fica estranho Como aqueles foguetes lá De lançar Lançar mísseis lá Eles não vão aparecer Caso vocês tenham Aquele launch O Rock 7 Tá bacana, ó E bate conforme a arma Muito legal Muito legal As armas aí Tudo bacana, ó Esses da arma aqui Do escadrão O jeito que ele bate, ó Várias armas de Naruto aí Eu vou estar postando aí Mais pra frente Parece que ele finaliza com uma espécie de golpe Um combo E a finalização Olha aí, ó Essa finalização Flores, eu coloquei esse daqui De um personagem Naruto aí E outra arma aí Eu acho que é do Kisama, é o Kilibeira É o jeito que ele bate Com essa daqui É o mesmo movimento da katana Só que tem a arma só nas mãos, ó É o mesmo movimento da espada katana Ele gira E gira de ponta-cabeça Rantando muita coisa Jete batendo no xiii E só isso aí E a katana Tá todas no corpo dele aí Aranha de Deidara Também tá bacana Vou postar aí pra vocês A pose dos policiais Também mudam Reparem Olha o jeito que ele atira Ao menos Essa pose também vai ser A do Terada aí Então tá Que as pessoas também Estarem tirando assim Os personagens também Modificam E aí Pode estar Bem bacana Beleza A do Terada aí A do Terada aí A das aroia A ativada Beleza Então galera Suspect is escaping Repeat Escaping It's time to shut you up Beleza 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 Hey, I can see my hands from here Hey, will you shut the hell up Dude, stop This is helicopter support We are about to neutralize all invisible threats Incredible So Check Segur Uh Ass B As Attab As 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 Obrigado.